O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou nesta terça-feira, 25 de junho, a Operação Cropier, que investiga o desvio de R$ 2.118.591,52 da Assembleia Legislativa Potiguar. Um ex-secretário administrativo da Assembleia e um corretor de imóveis, que atualmente ocupa um encargo comissionado na Prefeitura de Nízia Floresta, tiveram os bens sequestrados e as contas bancárias bloqueadas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades potiguares de Parnamirim, Nízia Floresta e Macharunguape, em João Pessoa, na Paraíba. A ação é desdobramento da Operação Dama de Espadas, que também apurou fraudes na Assembleia Legislativa do IRN através de pagamentos a servidores fantasmas. A Operação Cropier investiga os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsificação de documento público e uso de documento falso, cometidos entre os anos de 2006 e 2015. A ação contou com a participação de 14 promotores de justiça, 19 servidores do MPRN e ainda 30 policiais militares. A ação também tem o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e do Ministério Público da Paraíba. Fonte da notícia na descrição. Fonte da notícia na descrição.